Música Altíssimo Deus, hoje por essa oração gostaríamos de pedir ao Senhor, por favor, ensina-nos, ajuda-nos a levar uma vida de maneira simples, longe das vaidades, dos orgulhos, da altivez, da soberba, enfim, de tudo aquilo que, aos poucos, vai nos distanciando do Senhor e da Sua santa e bendita Palavra. Altíssimo Deus, a gente recorda que um tempo onde as pessoas eram mais humildes, eram mais singelas, percebemos que nessa época a Sua presença era manifestada com grande força nas igrejas, individualmente também em nossas almas, sentíamos uma virtude, um fervor, que a gente percebe nos dias de hoje está sumindo, desaparecendo, à medida em que também vai se esfriando o amor no coração das pessoas. Eterno Deus, tudo hoje precisa ter um toque de luxo, é no casamento, é na compra de um carro, é na construção de uma casa, infelizmente muitas pessoas gastam recursos imensos, até mesmo quando não podem, justamente para dizerem que estão realizando um sonho. quantos casamentos tem aquela festa bonita, aquele monte de convidado, e depois de concretizada aquela união, pouco tempo depois da notícia, aquele casal se separou. Eterno Deus, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo de aparências, elas querem ter um status, que a data de algum evento fique marcada, mas infelizmente é como falamos, na maioria dos casos, pouco tempo depois, o desastre, a queda, e tudo aquilo que aconteceu, acaba se transformando numa vergonha. Eterno Deus, a gente também vive nas igrejas, uma vaidade quanto aos templos. A gente sabe, Pai, precisamos de um templo para nos reunir ali, a igreja precisa ter uma estrutura para te cultuar, para fazer um trabalho social, para desenvolver algum projeto, enfim, para outras coisas boas. Mas a partir do momento que aquilo vira uma vaidade, é ouro daqui, é mármore dali, é revestimento daqui, desse jeito não está bom, tem que ser daquele outro, alguém precisa saber que a gente é um povo caprichoso, zeloso, e vai se colocando detalhes, e na verdade, estão tirando aos poucos a espiritualidade dessa obra santa. Altíssimo Deus, visita os homens, que a gente volte a enxergar o coração, o interior das pessoas, como o Senhor nos vê, que a gente possa ver o nosso próximo também. Hoje a gente não enxerga no brilho dos olhos das pessoas o que elas são, porque a gente vê por um outro ângulo a vida, tenta entender as pessoas por um outro modo, que não é o modo que a sua palavra nos ensina. Ô Senhor Deus, toda vez que o homem quis olhar a aparência, ele errou, e se o Senhor não intervém, as coisas teriam sido feitas conforme a vontade humana, e contra totalmente a sua vontade. Foi o caso da unção de Davi para ser rei em Israel. Samuel é chamado para a casa de Jessé, e quando são chamados aqueles moços, todos com uma certa formosura, ele olha para cada um que vai passando, é esse, não era? Ah, então é esse. Passaram todos. E quando se pergunta, não tem mais nenhum? É falado o nome de Davi. Um pastorzinho de ovelhas, cuidava das ovelhinhas do seu pai, chegou em casa com aquele cheiro de ovelha, quando o Senhor visita o coração de Samuel, é esse aí, Samuel. Porque Samuel é como o Senhor tinha falado. Ele não estava fazendo o que é certo, porque ele estava olhando para o exterior, e Deus disse para ele, você olha por fora, mas eu olho por dentro. Você dá atenção para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, ó Deus, purifica o nosso coração, que nesses últimos dias, possamos nos voltar às primícias do Espírito Santo, ao primeiro amor, e à simplicidade, que um dia, por sua guia e direção, regeu os rumos da igreja, e dos seus filhos na face da terra. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Amém. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, Amém. Legenda Adriana Zanotto